If it wasn't for the money, cars and movies, stars and jewels and all these things I've got I wonder Pesada, MC toda violentamente E o Rodrigo do jeito que elas gostam Hoje tem a voz, pra quem desacreditou Ela veio com essa ideia que quer se apaixonar Logo eu que sou cachorro, não quero namorar Ela paga o ar de santa, mas no brega se revela Dizendo que quer sentar e quer criar de favela Dizendo que quer sentar e quer criar de favela Não adiacamente me dá, eu sou cria de favela Deixa eu saldar Deixa eu saldar Eu sou cria de favela Deixa eu saldar Eu sou cria de favela Deixa eu saldar Pedro, 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 Fredro Força vai E aí, Romulo Chavoso Tá dando tapa na cara da concorrência danada Do jeito que a favela gosta Ela veio com as ideias que quer se apaixonar Logo eu que sou cachorro, eu quero namorar Ela paga um ar de santa, mas não brega se revela Dizendo que quer sentar e quer criar de favela Não adiocamente me dá Eu sou cria de favela, deixa eu salvar Eu sou cria de favela, deixa eu salvar Tá dando tapa na cara da concorrência, danado!